E aí galera, Dan mais uma vez, fazendo um cover de pop rock nacional Dessa vez é uma música do capital inicial que se chama O Mundo Espero que dessa vez seja o último take, porque eu já errei umas várias vezes Você que já esteve no céu Foi tudo divertido pra você Chega a hora então de provar tudo o que existe Tire agora os sapatos, jogue tudo pro alto Sinta o chão Aprender a andar descalço no mundo de asfalto e sem coração Até que o mundo gire ao seu redor Obrigado por passar, mas tô de saída Tem alguma coisa nova pra fazer? Vamos lá então ver o dia diferente Eu só quero curtir, ficar à toa, viver uma boa E você quer resposta, exige provas e músicas novas Até que o mundo gire ao seu redor Vou falar que você não é nada Vou falar que você não tem casa Vou falar que você não merece Que anda bebendo e está perdido Não importa o que você dissesse Se seria desmentido Vou falar que você usa drogas e desculpa Sem sentido Se eu for ligar O que é que vou falar? Não faço nada Procuro tentar entender O que sou importante pra você Já que é bem melhor Ser importante pra si mesmo Eu não quero mudar Ser mais discreto Ser mais esperto Já cansei de proposta E dar respostas E nunca dá certo Até que o mundo gire ao meu redor Vou falar que você não é nada Vou falar que você não tem casa Vou falar que você não merece Que anda bebendo e está perdido Não importa o que você dissesse Se seria desmentido Vou falar que você usa drogas e desculpa Sem sentido Se eu for ligar Procuro que é que vou falar? Não faço nada Procuro que é que você usa drogas e desculpa Procuro que é que você usa drogas e desculpa Procuro que é que você usa drogas e desculpa Procuro que é que você usa drogas e desculpa Procuro que é que você usa drogas e desculpa Procuro que é que você usa drogas e desculpa